Você pode participar do programa, envia uma sugestão para o e-mail opinião arroba redemenas.mg.gov.br ou ligue para 32090009, o código é 31. Nosso tema hoje são os jogos eletrônicos. A gente conversa com o professor João Vitor Gomidi, coordenador do curso de jogos digitais da FUMEC. João, essa tecnologia, esses jogos apareceram lá pelos idos de 1960, 1970. Eu queria que você fizesse uma análise dessa evolução, uns 40, 50 anos. Ok. Bom, os jogos surgiram inicialmente com finalidades militares. Dentro da época da Guerra Fria, final da década de 50, início de 60, começaram a surgir os primeiros jogos jogados em computador. E a partir daí, com a popularização da utilização da computação, começou-se a fazer também jogos para entretenimento, para público em geral. Então, a gente tem um grande exemplo, que é o do início dessa época, que é o Atari, que é um ícone até hoje. Um precursor, vamos dizer. Foi um precursor dos jogos. Ele existe até hoje, né? Claro que em outras versões, né? É, atualmente, a empresa mesmo, ela acabou falindo, né? Por causa da própria evolução do mercado. Porque, ao longo desse tempo, houve muitas mudanças de paradigma, de tecnologia mesmo, né? E houve aí uma transferência da primazia dos Estados Unidos para o Japão. Então, atualmente, nós temos aí uma série de empresas, grandes empresas de consoles, né? Que são todos japoneses, né? Então, você tem aí a Sony, Nintendo, né? E por aí vai. E tem, do outro lado, a Microsoft aí, com o Xbox e o Kinetic também. Mas a evolução, então, veio junto com a evolução da tecnologia também. Então, você tem esses primeiros jogos, primeiros consoles da Atari. Tanto jogos de computador, quanto jogos também com aqueles jogados, né? De pé, com aquelas estruturas imensas, né? Que eram feitos já naquela época. Com um visual bastante simplificado, por causa dos recursos que você tinha na época computacionais. E, depois, você tem essa evolução da melhoria dos computadores, dos processadores, das placas gráficas, principalmente. E, também, dos programas que permitiam fazer a modelagem, animação e a própria programação desses jogos. Então, você tem essa evolução ao longo desses anos. E, atualmente, você tem uma mudança bastante significativa desse mercado, né? Com a introdução dos tablets, né? Com uma maior portabilidade. Com os jogos em redes sociais e com esses mesmos jogos tradicionais, em consoles, com uma capacidade gráfica muito maior. E, também, com os sensores de movimento, né? Através do Kinetic, o Vita, o Move. O Kinetic é aquele que repete o movimento. Você, com a mão mesmo, você está fazendo o movimento. É, ele é sensível ao movimento do jogador e, dessa maneira, ele pode transportar esse movimento como um tipo de interatividade para o jogo. O primeiro exemplo, aí, no caso, é o Wii, da Nintendo, né? Que era feito através de acelerômetro. E, depois, você tem aí uma mudança muito grande com o Kinetic, que utiliza câmeras para capturar o movimento do jogador. E não são só as crianças, os jovens que gostam, não. Hoje, é uma diversão para a família inteira. O pai, a mãe, a irmã, a criança, todo mundo joga. É, para a família inteira, né? Você tem levantamentos mais precisos nos Estados Unidos, no Canadá, sobre o mercado. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, está levantado que o comprador médio, né? A idade média do comprador de jogos, ele está em torno de 40 anos. Então, você tem um público e o jogador mais aficionado, ele tem em torno de 35 anos. 35, 34 anos e joga há pelo menos 12 anos. O Nintendo Wii, inclusive, é usado já para tratamento médico, fisioterapia. Os médicos estão levando isso para dentro dos hospitais. É, exatamente. E você tem vários tipos de aplicativos para jogos, para atividades físicas, inclusive. Nas próprias academias de ginástica, tem algumas que utilizam o Wii, né? Como uma... tanto para treinamento, quanto como uma atividade de fisioterapia, né? João, a produção de jogos agora, como é que a gente consegue abaixar o preço dos jogos? Porque eles ainda... o preço ainda é um pouco alto. O X-Box já está sendo produzido em Manaus. E isso fez o preço cair um pouquinho. É assim, na verdade, as iniciativas para que a indústria nacional se dê bem, né? É praticamente... surge do próprio mercado. Não existe uma política governamental muito definida para apoio a essa indústria. É uma indústria que movimenta bilhões, né? Dezenas de bilhões de dólares por ano e que no Brasil não encontra uma ressonância muito grande. Então, você tem uma tributação muito alta, né? Não existe uma tributação diferenciada para a produção nacional. Então, isso motiva a pirataria. Você tem várias empresas nacionais. Você tem uma indústria nacional que está forte, né? E crescendo muito baseada na exportação de jogos. Então, muitos dos jogos que são desenvolvidos aqui, eles não são nem feitos em português, porque não vale a pena, não paga o custo do tradutor, porque vai ser pirateado depois. Você produz no Brasil e manda para fora? Manda para fora diretamente. Então, tem várias empresas de jogos brasileiros que fazem esse tipo de... que trabalham nesse tipo de mercado. Então, nós temos atualmente, dentro da indústria nacional, três problemas principais. O primeiro é capacitação profissional, que isso vai ser resolvido através das escolas e também através do posicionamento dentro da indústria, através das demandas e dessa maneira da aquisição de uma expertise na área. O problema da tributação, que é muito alta, e o problema do crédito também. Porque você, queira ou não, você precisa de um aval financeiro para fazer o desenvolvimento. Apesar de ter muitos aficionados aí que atualmente têm empresas com um porte razoável e que praticamente desbravaram por conta própria, vendendo seu carro, vendendo seu apartamento, para conseguir se estabelecer dentro. O Brasil é muito criativo. Os nossos estudantes, os nossos profissionais têm muita criatividade. Mas é um problema, realmente, você produzir o jogo aqui e mandar para fora e não entrar, e não divulgar ele aqui dentro. 43% da produção nacional é toda ela para exportação, por causa exatamente deste problema da tributação e da falta de apoio interno, no caso. Então, você pega, por exemplo, o exemplo do Canadá. O Canadá tem uma política muito precisa quanto a isso, com um planejamento de anos. E o Canadá, no caso, ele não tem tributação, não incide tributação. Então, atualmente, tem em torno aí de 16 mil pessoas envolvidas diretamente na indústria de jogos, com faturamento de 1,5, 2 bilhões de dólares por ano. Então, é bastante significativo. Você pensar que isso é fruto de alta tecnologia e que isso gera expertise também na área. Não é somente focado no curso de jogos, na indústria de jogos. Você também vai ter aí um derramamento de excelência para o cinema, para a televisão e para outras áreas também de interatividade, onde é utilizada a interatividade. Qual seria o modelo ideal para esse mercado, para essa formação desse mercado de jogos no país? A primeira coisa seria ter, apesar de eu ser bastante contra uma atitude paternalista do Estado, mas nós precisamos, para ter um startup, um tipo de apoio. Você pega o governo francês, o governo canadense, eles têm uma política muito bem definida de protecionismo e de apoio à indústria de jogos. Incentivo. Incentivo. Então, você, por exemplo, não tem nenhuma política para incentivo à incubadora de empresas, por exemplo. O crédito especial para a indústria de jogos não existe. A redução de tributação, que seria a coisa mais básica, que aí gira em torno de 100% da produção, do valor da produção, seria uma coisa muito fácil de ser feita e até hoje não foi feito nada nesse sentido. Então, no Brasil, o que existe atualmente foi uma união dessas empresas produtoras e fizeram uma associação que se chama Abra Games, que é a Associação das Empresas Desenvolvedoras de Games, e essa Abra Games tem procurado, junto ao governo e junto à iniciativa privada, apoio para o desenvolvimento da indústria. Então, para você, inclusive, entrar no mercado internacional e também para atender as demandas internas, você tem que ter um diálogo com outros mercados. Então, a Abra Games tem incentivado a ida de empresários da indústria de games para grandes eventos que tem no mundo. Então, atualmente, eles incentivam a ida a três eventos principais, um em San Francisco, um que é na França, para que nós comecemos, atinjamos algum nível de expertise, saibamos quais são as demandas da indústria, porque é tudo muito improvisado. Então, apesar de existir uma demanda, a medida que vai proporcionalizando, as funções vão ficando muito claras dentro das empresas, de quem faz o que, e ainda, em algumas empresas que estão começando agora, existe uma certa indefinição sobre o que cada um deve fazer. Até porque é um setor que movimentou 60 bilhões de dólares no ano passado e em 2015 deve chegar a 90 bilhões, é um mercado em crescimento. Agora, João, uma pergunta para a gente encerrar o programa, o programa é determinado, renderia muito, é a nossa vontade de estar aqui jogando, pena que a gente não tem um tablet aqui para fazer um joguinho no final, mas o mercado de trabalho para o estudante, para a pessoa que está saindo e vai se especializar nessa área, é promissor? É extremamente promissor, porque a indústria nacional, que ela ficou muito tímida durante esses anos, ela está expandindo em uma velocidade muito grande e sustentada, de 30% ao ano. Então, dessa maneira, existe uma demanda de capacitação profissional e de talentos muito grande. Então, esse arranjo que ainda é feito de pegar pessoas que vêm do design ou da área de tecnologia da informação para trabalhar na indústria de jogos, está aos poucos cedendo à medida que vão sendo formados os profissionais de jogos digitais mesmo, pela procura por esses profissionais que estão sendo formados agora nas escolas que estão iniciando no Brasil. Então, você tem aí uma demanda de mercado por programadores, por modeladores, animadores, que não dá conta do número de formandos por ano nas escolas. Ganha-se bem? Ganha-se bem. E pode-se ganhar muito, muito bem mesmo, né? Muito bem. Se você acertar na veia ali com uma boa ideia, um bom jogo, sem dúvida. João Vitor Gomidi, coordenador do curso de jogos digitais da FUMEC, muito obrigado pela entrevista aqui na Pneu Minas. O mercado de jogos digitais que está em crescimento no mundo e que o Brasil precisa acordar um pouco mais rápido para esse mercado tão promissor. Muito obrigado. Muito obrigado. O Pneu Minas está terminando. Obrigado pela sua companhia. A reapresentação desse programa é às 4h20 da manhã. Bom dia. O Pneu Minas está terminando. O Pneu Minas está terminando.